Sorofobia é o preconceito, a opressão e a violência sofrido por uma pessoa por ela ser soropositiva, ou seja, por ela viver com o vírus do HIV. Lembrando que ter o vírus do HIV não significa necessariamente que a pessoa tenha AIDS. A gente acha que normalmente a sorofobia vai ser vivida na sociedade em geral, né? Por pessoas mais ignorantes, por pessoas que não tiveram acesso a muita educação, porque afinal as informações estão aí, não tem muito motivo pra gente ser sorofóbico, né? Mas dentro da comunidade LGBT ainda existe muita sorofobia e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Olá, meu nome é Renan Wilberto, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se é o seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Se você já conhece o nosso canal, deixa seu like pra fazer o YouTube mostrar esse vídeo pra muito mais gente. O que eu quero dizer nesse vídeo é... Ser sorofóbico não vai te impedir de contrair HIV e nem nenhuma outra IST. Na verdade, ser sorofóbico tá te deixando mais vulnerável a HIV e a várias outras ISTs. Porque sorofobia, pelo menos a meu ver, é sinal de ignorância, é sinal de falta de informação. E hoje em dia a maior forma de você evitar contrair qualquer IST é através da informação mesmo. E claro, quando você é sorofóbico, você tá causando dor e violência a pessoas que não te fizeram nada de errado. Tem muita gente que ao descobrir que uma pessoa, porque ela se interessa, é soropositiva, perde o interesse, se afasta, some da vida da pessoa. Algumas pessoas são até violentas, são desagradáveis, outras simplesmente somem, bloqueiam, outras inventam qualquer desculpa até desaparecer. Quando você se relaciona com uma pessoa que é soropositiva e sabe que é soropositiva, muito provavelmente, quase sempre, talvez sempre, ela vai estar fazendo também o tratamento contra o vírus do HIV para não desenvolver AIDS. Quem faz tratamento, que no Brasil é oferecido gratuitamente pelo SUS, vivo SUS, essa pessoa se torna indetectável. A carga viral do vírus no sangue dela fica muito, muito, muito pequena. Fica tão pequena, tão pequena, que se chama indetectável, que o exame praticamente não detecta. E a ciência já provou que se uma pessoa soropositiva é indetectável, ela é intransmissível, ou seja, ela não transmite para ninguém. Portanto, quando você se relaciona com uma pessoa soropositiva que faz o tratamento certinho e está indetectável, você não tem risco nenhum de contrair HIV. E outras ESTs também, porque durante o tratamento a pessoa está sempre fazendo os exames para ver se tem as outras ESTs, como simples, hepatites, etc. Por outro lado, quando você se relaciona com pessoas que não costumam fazer o teste, que não sabem sobre a sorologia, talvez essa pessoa tenha um EST e ela mesma não sabe. E ela não sabendo, ela pode transmitir para você. Inclusive pelo sexo oral. Então, se você está correndo de uma pessoa porque ela é soropositiva e sabe disso, e você acaba se encontrando por aí com pessoas e não se importa com a sorologia delas, você está se colocando em risco, você está fazendo uma opção, uma escolha bem burra. Desculpa te falar isso. A sua sorofobia está te colocando em risco, em mais risco de contrair HIV. Porque você não se informou o suficiente para saber que se relacionar com aquela pessoa soropositiva seria bem seguro, inclusive seria talvez a opção mais segura que você tem de estar com uma pessoa muitas vezes até bacana pra caramba, que você pode ter um relacionamento ótimo e que não vai te passar nada porque ela está indetectável, intransmissível e está sempre monitorando a sua própria saúde. Hoje em dia, isso eu conversei com o médico, tem um vídeo aqui no canal de uma entrevista que eu fiz com um infectologista. A maior problemática na vida de uma pessoa soropositiva que vive com o vírus de HIV é a tal da morte social. O que é isso? É o preconceito que a pessoa vive. Porque a pessoa toma alguns remédios disponíveis, mais uma vez distribuídos gratuitamente pelo SUS, defenda o SUS. Ela vai viver uma vida totalmente normal, não vai deixar de fazer absolutamente nada, ela vai tomar um comprimento por dia, da mesma forma que muita gente toma PrEP, muita gente toma remédio de diabético, muita gente toma remédio de pressão alta. É um comprimento, como qualquer pessoa que tem qualquer condição vai tomar e vai ter sua vida absolutamente normal. O que vai dificultar a vida dela é quando as outras pessoas souberem que ela é soropositiva, começarem a julgar a razão dela ter pego o HIV, qualquer outro SP, vão começar a excluir ela, vão começar a tratar ela como suja, essas coisas. Esse é o maior problema. E esse maior problema a gente pode evitar. Todos nós sendo um pouco menos cuzões, sendo um pouco menos babacas, um pouco menos sorofóbicos. Um pouco menos não, bem menos. Zero sorofóbicos. Então você pode estar se perguntando, poxa, mas se uma pessoa for soropositiva e eu não quiser ficar com ela, eu vou estar errado? Eu vou estar sendo sorofóbico? Eu vou estar sendo escroto? Vai. Porque se a pessoa sabe que é soropositiva, faz o tratamento e é indetectável, isso muda a sua vida em absolutamente nada. Então se você estava interessado nessa pessoa antes e deixou de estar por causa dessa informação, você é sorofóbico sem desculpa aí de falar. Desculpa não, estava precisando dessa informação. Então pensa bem no assunto, porque no fim das contas, uma pessoa soropositiva perder a companhia de alguém sorofóbico, na verdade é um ganho para ela. Quem está perdendo nisso tudo é você. Faça seus exames regularmente, saiba a sua sorologia, que você sabendo se você é positivo, se você é negativo, você consegue se cuidar e cuidar das pessoas que se relacionam com você. Eu procuro fazer testes regularmente, além de me cuidar e de me proteger quando me relaciono com alguém. E eu espero que você que está assistindo faça isso também. Além disso, eu procuro sempre me informar. E eu sei que muitas pessoas, muitos homens, inclusive muitos homens gays, evitam se informar sobre o assunto como se o fato de se informar fosse atrair isso para a vida das pessoas, né? Porque a pessoa não quer nem saber para não ficar atraindo. Muita gente é assim. Tanto que eu acredito que este vídeo aqui vai ter uma média de visualizações menor que os outros. Portanto, você que está assistindo, comenta, deixa seu like, compartilha com as pessoas para ajudar a levar esse vídeo, porque é informação. Mas muita gente foge desse tipo de informação, porque é um assunto... Não é um assunto leve, né? De fato, é um assunto que pode ficar pesado. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que conversar, vez ou outra, para se proteger. Porque é pela informação que a gente vai vencer esse vírus aí. Então, eu espero que esse vídeo sirva de pontapé inicial para muita gente começar a se informar mais. Muita gente começar a buscar mais informação, muita gente começar a conversar sobre esses assuntos. Muita gente fazer seus exames para a gente ter uma sociedade menos sorofóbica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto